Cristiano Ronaldo, ponto parágrafo, tá que tá no começo do campeonato, não para de fazer gol, jogão pra você daqui a pouco. Opa, vamos nessa, imagens ao vivo do Selhurst Park, tá tudo pronto. Eu sou o Gustavo Villani, tenho aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. O ano novo tá começando e o futebol já vai rolar na sua tela. É Crystal Palace e Manchester United. Um feliz ano novo pra todos, que vocês tenham uma temporada de muita saúde, grandes momentos em família e muitos gols aqui no FIFA. Rouba a bola na boa moral, na defesa. E o Manchester United tá escalado pro jogo. Tem Dejela o gol. Varane vai jogar com Maguire lá atrás na zaga. E ainda tem ele, Cristiano Ronaldo comandando o ataque. É agora, faz! Longe do gol, pegou mal, ensina Caioba. Era uma chance clara, Villani. Perdeu um gol desse, pode custar caro lá na frente. E tivemos gol no Amex Stadium. Vamos aos detalhes. Guga, saiu o primeiro gol do Brighton. Agora tá 1 a 0 no placar, com 11 minutos jogados. Obrigadíssimo, Natália Lara. A equipe desce pro ataque. A defesa recupera. Mata o ataque, que era bom. Já passamos a metade da temporada. E tem uma turma brigando na parte alta pelo título, Caio. O campeonato tá pegando fogo. Ainda tem muita coisa pra rolar e a disputa lá em cima tá acirrada. Não é hora de tropeçar, Villani. Caio Ribeiro, Manchester United, vem de vitória no confronto contra o Leicester City. Placar magro, 1 a 0. Pelo menos confirmaram a vitória em casa. E pelo futebol que eles apresentaram, eu acho que eles vão buscar e conseguir mais uma vitória hoje. Vão trocando passes. O entrosamento tá bom. Recebe o Shaw. Que metida de bola! Zé que 7! Gol! Do Man United! A marcação bobeou e o time armou um contra-ataque muito rápido. E eu queria destacar também a qualidade do Cristiano Ronaldo pra criar o espaço e concluir. Mesmo com a pressão da marcação. E tem bola na rede no King Power Stadium em Leicester. Então, Guga, foi o primeiro gol do Leicester City. Agora tá empatado em 1 a 1 com 30 minutos de jogo. Um show de informação com a Natália Lara. Obrigado, amiga. Sancho. Cristiano Ronaldo. Chance de contra-ataque todo de olho. Faz a inversão. Elanga. Lançou. Segunda trave. Arbitragem indica mais um minuto de bola rolando. Final do primeiro tempo. Vamos para... Bola rolando pro segundo tempo. Recomeça o jogo. United vence. Vantagem mínima até aqui. Em profundidade. Entra a defesa. Cristiano Ronaldo tá em campo. Pô, é claro que a gente vai ficar de olho nele, Caio. Vilani, ele tá numa fase incrível. Brincando de fazer gols. Time já entra em campo contando que ele vai deixar sua marca. E olha que não falta muito pra quebrar o recorde. Ward. Mili Boievich. Palmas pra ele. Interceptou bem o passe. Mili Boievich. A posse agora é deles. Bruno Fernandes carregando pro ataque. Vai pra cima. Defendeu o goleiro. Elanga. Toca pro CR7. Na bola. Limpo. Desarma. Anote aí. Em breve. Mais uma partida da Premier League. Crystal Palace. Contra o Fulham. Pode ser um jogo bem pegado. Os dois times têm bons elencos. É agora. É agora pra fazer. GOOOOOOOL! Mais um. Aumentam a diferença no placar pra dois gols. Estão jogando pra matar o jogo. E a esporte se informa. E a esporte se informa. Dois a zero no placar. Vai carregando. Dá pra tocar. Wilfried Zaha. Parou, parou. Gol. 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 Anomado por impedimento, Caiova. E se amenta muito porque já tava saindo pra comemorar. Tava um pouquinho à frente, sim. Fred. Tem gol no King Power Stadium. Informação. É mais um gol, Guga. O segundo do Newcastle United. O placar agora é de 2 a 1. Aos 38 minutos do segundo tempo. Obrigadíssimo, Natalya Lara. Na bola. Recupera sem falta. Tá acabando. 43, segundo tempo. O refeiro indicou que haverá um mínimo de 1 minuto de tempo. Termina o jogo, Manchester. Tchau, tchau, tchau.